Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado Milton, até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto